Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, estamos aqui no GTA V de PC com mais um mod E hoje galera, eu estou com esse Porsche Cayenne S 2018 Galera, olha esse Porsche Cayenne, mano Nossa, bonito demais, hein? E galera, hoje mano, eu estou querendo subir aí um monte com ele, beleza? Igual aí galera, a gente fez com o Renault Duster, que a gente subiu um monte Aí a gente vai fazer hoje com esse Porsche Cayenne, mano, que está bonito demais, hein? Vou colocar aqui em primeira pessoa, olha esse Porsche Cayenne E lembrando aí galera, vou deixar o link do mod aí na descrição, beleza? Olha aqui mano, nossa o carro está bonito demais, hein? Vamos ver aqui por dentro, ó Você é louco tio, olha o câmbio ali galera Abri a porta aqui, olha isso aqui mano Que carro bem feito, hein? Vamos embora então ali na Los Santos, dá aquela mexida básica nele e subiu um monte, beleza? Desligar essa rádio aqui Nossa, já estamos pegando um rally brabo aqui com ele, vamos embora, hein? Vamos ver mano, se ele vai conseguir subir um monte, hein galera? Eu acho que ele consegue, mano Porque o Renault Duster subiu, não é possível que o Porsche Cayenne não vai subir, né? Ó, Los Santos é pra ali, hein? Ó, peguei essa rua aqui, a gente já chega lá no Los Santos Aí, e galera Se você for novo aí no canal, mano, já se inscreva E deixa seu like aí Que ajuda demais o canal, beleza? Vambora, vambora, vambora Nossa, ele está correndo, hein? Mano, tem um cara gritando aqui Nossa, tio, o cara foi sequestrado Saidinho de banco ali É, parça, eu vou poder ajudar não, né mano? A gente está com outro compromisso aqui Que é arrumar esse Porsche Cayenne aqui Pra subir um monte Aí, beleza, galera Vamos então conceitar o veículo Brindagem, galera Eu não vou colocar, mano Pra gente ver aí a colisão, né? Do carro Freio de corrida Para-choque, não Motor nível 4 Buzina também, não Não é buzina, é escapamento Buzina, não As luzes Colocar o xenon aqui, beleza A placa Preta mesmo, como sempre Pintura Metálico Nossa, mano, não sei a cor, hein, galera Queria colocar uma cor diferente, hein? Será que é um azul? Nossa, esse azul aqui ficou bonito, hein? Um azul normal Deixa eu ver outro azul aqui Ó, tem esse azul escuro aqui também Gostei dele É, galera Eu vou colocar esse azul aqui Ou azul escuro, hein? Azul meia-noite, não Vou colocar esse azul escuro, mano Suspensão de competição Transmissão de corrida Um tubo Tipo de roda Nossa, mano Eu vou trocar essa roda aqui Porque eu não gostei dessa roda aqui, não Galera Vamos ver aqui Nossa, mano Tá bugando ali, galera Ó o freio a disco Vamos colocar uma roda, mano Que não pega ali no freio a disco, hein? Acho que essa aqui não pegou, não, ó Essa aqui, ó Que é a Feroz RR É isso mesmo? É Vou colocar ela, galera Porque ela não tá pegando aí Vou colocar pretinha mesmo Beleza A janela Eu não vou colocar o fumeiro Porque tá bugando Porque eu já dei uma olhada aí Beleza, hein? Vamos sair aqui Nossa, olha esse carro, mano Nossa, ficou bonito demais Olha isso aqui, galera Que carrão, hein? Ó, os farol aqui Já dá pra ver que tá funcionando Beleza Então vambora, galera Subiu um monte lá Rali bravo aqui, hein? Com o Poshka N 2018 ainda, mano Esse aqui é o novo Eu não mostrei Foi por dentro, hein? Ó o volantezão aí Ó, boladão Mano, esse carro aqui Deve ter tanto botão, galera Que deve ficar até perdido Mano, na hora que dirigir isso aqui Cê é louco Tem botão demais ali Ó, já vamos cortar caminho aqui? Já vamos fazer o teste aqui De rali com o Posh, hein? Aí, ó Nossa senhora Será que aqui tem pedra? Tem não Vamos subir Vamos subir Nossa senhora Matagal, matagal Nossa, trabalha a suspensão aqui já, hein? Vamos passar por aqui Isso aqui é o que, mano? Pedra, será? Nossa, bati ali no Na madeira ali Mas não estragou o carro, não Nossa, eu tô passando aqui Não tô sabendo pra onde que é o monte, hein? Deixa eu ver se eu tô indo pro caminho certo É O monte é mais pra frente ali É, galera Até que a gente fez aquele ralizinho ali Mano, deu pra ir de boa Com o Poshka N, hein? O nosso testezinho aqui Delay nesse morro aqui Aí, vamos ver se vai subir de boa Ó, mas subiu tranquilo, hein? Vamos ver o freio aqui, ó Já testa Aí, ó O freio parou O carro ainda ali no morro Nossa, esse carro é bonito demais Cê é louco Aí, agora pisa, hein? Vambora Nossa senhora Saiu na terra ali Vou colocar aqui em primeira pessoa Mano, será que eu coloquei o velocímetro ali? Ah, ele tá em primeira pessoa Vamos ver quanto que esse carro faz aqui por hora Aí, tá correndo, hein? 150 ali já Nossa, tá dando pra correr aqui com esse carro Nossa senhora Eita, mano Perdendo o controle, galera Aí, ó Consegui estabilizar o carro Vai ir perdendo o controle ali E jogar o carro lá no mar Aí, ó Subi essa rua aqui Já dá aquele cavalo de pau maroto Que isso, hein? Nossa senhora Vambora Poshka N Aí, galera Agora vamos subir, hein? Pegar a trilhazinha aqui Ó os bichos aí, ó Pode atropelar, hein? Aí, ó Passamos Nossa senhora Quase que eu caí lá embaixo Até que ele tá subindo de boa aqui Não tá agarrando Mas até que essa parte aqui É meio fraca aqui Pro Poshka N Essa aqui é de boa Pra passar Ó os farol Tá tudo funcionando mesmo, hein? Um farol alto dele aqui, ó Nossa, ilumina tudo ali Aí, ó Vou pegar a trilhazinha Ó os caras aí fazendo trilha Aí, ó Beleza Passar aqui Aí, galera Aqui começa a ficar já complicado, hein? Vamos tentar subir aqui rapidão Nossa senhora Vambora, Posh Aí Nossa, ele é bravo demais Consegue subir aqui de boa Ó, agora começa a ficar difícil, hein? Galera A gente podia colocar a chuva aqui, hein? Pra ficar mais emocionante É o Tunder Aí, ó Beleza Nossa senhora Agora vamos tentar subir, hein? Aí Calma aí, tio Passou pela onça ali Eu chamando a onça de tio Não, Posh Nossa, galera O Posh não conseguiu subir Tem que pegar embalo, mano Eu fui parando o carro Vamos andar de pressa aqui Que vai começar a dar barro Não vou conseguir subir, não, hein? Nossa senhora Começou a molhar, velho Deu barro demais Vamos, Posh Nossa Vamos, vamos, vamos Pera aí Nossa, galera Não quer subir, velho Deixa eu pegar embalo aqui, ó Nossa, mano Não quer subir, não Isso aqui, galera As quatro rodas, mano Trabalhando Não quer subir, hein? Nossa Não tô acreditando, velho Que esse Posh Não vai conseguir subir Nossa Foi só ligar a água aqui Nossa, galera Não tá subindo, mano O Posh Ó, vamos lá Aí, ó Agora começou a subir, hein? Vamos devagar Acho que não pode pisar no acelerador de uma vez, hein? Ó, tá subindo Vamos acelerando aqui devagar Aí, ó Ah, agora eu entendi, galera Não pode pisar, mano No acelerador de uma vez Só ir devagar Vai, 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 vai Aí, se não, vai agarrar aqui Ó, não pode pisar de uma vez aí, ó Agora sim Agora eu peguei a mãe aqui, galera Do Posh K&N Na hora que você tiver com o carro agarrado, mano Veja você pisar direto no acelerador Aí você pisa só um pouquinho mesmo Que o carro sobe aí, ó De boa Aí ele não patina Agora sim Dá pra subir tranquilo Aí Pegamos a mãe aqui Já era, hein? Agora é só subir esse Posh K&N Aí, ó Só ir devagarinho Que ele sobe de boa Aí, mano Acho que eu já vou tirar essa chuva, hein? Chega já Fizemos o teste aqui Fica mais difícil mesmo Colocar um natural aqui, ó Aí, ó Tempo ficar mais bonito, né? Nossa senhora Quebrar o carro todo aqui A visão, galera Daqui de cima, mano É bonito demais, hein? Nossa Essa paisagem aqui do GTA V É foda demais Vamos lá Vamos lá Olha os turistas aqui Bora, turista Sai, sai, sai Sai da frente Aí Os caras estão querendo Deixar a gente passar ali Aí, galera Praticamente já conseguimos Subir um monte, hein? Deixem nos comentários, galera Sugestões de carros aí, mano Pra mim fazer Subir num monte, hein? Eu vi também, galera Acho que teve um comentário aí, mano Pra subir com o Posh Panameira, hein? Depois eu posso tentar aí Subir com o Posh Panameira Mas apesar de não ser Um carro alto, né? Ser um carro mais baixo Mas vamos tentar subir, né? Que ele é forte aí De motor Vambora, vambora Posh Aí, ó Vambora Tem que ser bruto aqui, hein? É, a escada aqui Não tá conseguindo subir, não Deixa eu pegar mais embalo Nossa, não deu pra subir ali, galera Vou tecer por aqui mesmo, ó O carro só não pode agarrar Aí, ó Passamos aqui por baixo mesmo Beleza Aí, galera Conseguimos, então Subir um monte aí Com o Posh K-N Esse é o novo, né? O 2018 Galera Só vou ativar a vida infinita aqui Pra gente fazer o teste de colisão, hein? Colisão não, né, mano? Destruição do carro Não, não é isso aqui Aí, ó Beleza Ativei aqui a vida infinita Vamos descer, galera Já era, hein? Nossa senhora Vai quebrar o carro todo Nossa senhora Primeira pancada aqui, galera Já era, hein? Explodiu o carro, mano Que isso, tio Nossa Nossa Esse Posh aqui A colisão dele não é boa, hein? O que a gente fez foi com o Com o Renault Duster, mano Custou e explodiu Acho que nem explodiu É, galera O Posh K-N aqui, mano Explodiu na primeira pancada Forte aí Esse aqui tá fraco Deixa eu pegar outro aqui rapidão Ele tá no lugar da Bale Aí, ó Beleza Pegamos um preto aqui Vamos descer, hein? Nossa, tá cheio de pedra Nossa, aí, ó Vamos continuar fazendo o teste aqui Se ele explodir de novo aqui, mano É que ele é ruim mesmo, hein? Destrói mesmo o carro É, mas até que agora a gente não pegou Nenhuma pancada com o Ian, não É, galera O Posh K-N aí, mano Não é forte igual o Renault Duster O Renault Duster não explodiu Ele ficou todo quebrado o carro, mano Todos pedaçados, mas não explodiu O Posh K-N ali na primeira pancada Explodiu Ó, vamos terminar de descer aqui Nossa, só que o carro na árvore Colocar em primeira pessoa Aí, galera Chegamos aqui embaixo Nossa senhora Deixa eu dar um fixo nesse carro Só pra gente ver aqui por dentro, né A noite, os farol Cadê? Veículo opções Vamos dar um fixo Aí, beleza Colocar aqui umas 11 horas Aí, ó Belezinha Aí, galera Nossa, mano O farol traseiro dele aqui é bonitão, hein? Nossa, é uma linha vermelha Bonitão mesmo, galera Ó, vamos ver aqui Aí, galera Farol desligado Farol ligado Farol alto Vamos ver aqui, ó Luz de freio Nossa, mas luz de réu não tem não, hein? É, luz de réu ali não tem não Vamos ver aqui em primeira pessoa É, galera O painel aqui, mano Tá todo aceso Olha isso aqui Todo aceso mesmo, mano Olha ali Até ali atrás, ó Tem as luzinhas ali dos vidros Que isso Top mesmo o mod E lembrando aí, galera Vou deixar o link do mod Aí na descrição, beleza? E, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E Fui! 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 Fui!